Não sei se tu sabe, mas já tô naquele pé Embrasadão de uís, passa a visão, ou novinha, qual vai ser? Vamo fogo, vamo fogo, vamo fogo, vamo fogo, vamo fogo Certo gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Certo gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Naquele jeito tu joga a chota, fica de quatro, eu que o pai bota Vamo fogo de gostoso Vem, 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 vem Movimento, movimento Movimento, movimento Certo gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Certo gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Certo gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Certo gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota EWY, pega a visão, imagina o Maraca lotado Pique Vasco Flamengo, é a visualização Não sei se tu sabe, mas já tô naquele pé Embrasadão de uís, passa a visão, ou novinha, qual vai ser? Vamo fogo, vamo fogo Vamo fogo, vamo fogo, vamo fogo Certo gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Certo gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Naquele jeito tu joga a chota, fica de quatro, eu que o pai bota Vamo foder gostoso Vamo foder definitely Vamo foder Vamo foder Vamo foder Certo gostoso que eu chato, fico de quadro e tão boato Movimento, movimento Movimento, movimento